Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. Hoje, vamos dar início a mais um passo a passo. No meu trabalho, eu estou utilizando o barbante de número 6 da crochética e a agulha de crochê de 3,5 milímetros. Você também pode comprar o seu barbante de crochética sem sair de casa e receber no seu endereço. Desce aqui embaixo, na descrição do vídeo, para conferir os dados de contato para poder fazer a sua compra. Nossos inscritos também têm acesso a promoções incríveis e aqui embaixo, também na descrição do vídeo. Eu estou deixando essas promoções e o nosso cupom. Duas correntinhas, vou repetir no próximo grupo. Eu vou trabalhando sempre dessa mesma forma, trabalhando sempre fazendo em cada carreira um ponto a mais no meu grupinho. o meu aumento é sempre no penúltimo ponto do grupinho da carreira anterior, até eu ter um total de oito pontos no meu grupinho. Quando eu tiver oito pontos no meu grupinho, eu retorno com vocês. Segui trabalhando, então, até ter aqui, ó, meus grupinhos de oito pontos altos, tá? Dessa forma o meu trabalho. Eu já fiz aqui as minhas duas correntinhas, tá? E já virei a peça para já começar a trabalhar essa carreira, exatamente igual nós já fizemos em todas as outras. Vou vir no primeiro grupinho, no primeiro ponto, um ponto alto. No próximo, o segundo, no próximo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto... E o sétimo ponto alto. Faço duas correntinhas, no espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas. Venho no próximo grupinho e vou repetir a forma de trabalhar. Um ponto no primeiro, um ponto no segundo, um ponto no terceiro, um ponto no quarto, um ponto no quinto... Um ponto no sexto, e um ponto no sétimo ponto. Dessa forma. Duas correntinhas, ponto alto no espacinho. Duas correntinhas e vou trabalhar o meu terceiro bloquinho exatamente igual eu trabalhei os dois primeiros. Os três primeiros bloquinhos, eu deixo de trabalhar o último ponto alto da carreira anterior, tá? Então, aqui, o último ponto. Agora, o quarto, o quinto e o sexto bloquinho mudam um pouquinho, ó. Eu faço duas correntinhas no espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas. Eu vou pular o primeiro ponto. Eu começo o meu bloquinho de sete pontos a partir do segundo. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Duas correntinhas. Ponto alto no espacinho. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto. Então, viram os três primeiros bloquinhos? Eu pulei o último ponto. Eu deixei de fazer, né? O último ponto. Agora, aqui, nos meus três últimos bloquinhos, né? O bloquinho quatro, cinco e seis, eu deixo de fazer o primeiro ponto. Tá ficando assim. Ó, duas correntinhas. Ponto alto no espacinho. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto. E agora, as carreiras serão sempre iguais. Eu vou sempre deixando nos três primeiros o último ponto. E nos três últimos o primeiro ponto sem fazer, tá? Vou concluir aqui e começar a próxima com vocês, pra que não reste dúvidas. Então, eu tenho dois, quatro, seis e o meu sétimo ponto. Duas correntinhas. Faço aquele meu ponto por trás do ponto baixo. Pulo um ponto, um ponto baixo. Uma correntinha. Pulo um ponto, um ponto baixo. Duas correntinhas. E viro o meu trabalho. E aqui, ó, já vou começar novamente. Um, agora o meu bloquinho vai ter seis pontos. Dois, três, quatro, cinco e seis. Duas correntinhas. Ponto alto no primeiro espacinho. Duas correntinhas. Ponto alto no segundo espacinho. Duas correntinhas. Vou repetir, ó, no segundo bloquinho, a mesma forma de trabalhar do primeiro. O bloquinho um, dois e três. Eu sempre deixo o último ponto sem trabalhar. Quatro, cinco e seis. Dois, duas correntinhas. Ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Vou fazer aqui o meu terceiro bloquinho e já retorno. Então, fiz o meu terceiro bloquinho e agora aqui eu vou fazer o quarto. Então, faço duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas. O quarto bloquinho eu pulo o primeiro ponto. O quarto, o quinto e o sexto bloquinho eu vou deixar de fazer o primeiro ponto. E vai ser assim todas as carreiras, tá? Então, quando eu estiver finalizando as carreiras aqui, vou sempre trabalhando da mesma forma. Quando eu estiver chegando aqui já no final, pra completar a minha parte curva, eu retorno com vocês. Então, vejam que eu vim trabalhando, estou chegando já aqui no finalzinho. Meus grupinhos ficaram com apenas dois pontos altos em cada, tá? Agora aqui, ó, eu já finalizei a carreira, já fiz o ponto alto, pulei um ponto, fiz um ponto baixo. Faço uma correntinha. Eu teria que pular apenas um ponto, né? Mas pra dar certinho e eu chegar no cantinho, eu vou pular aqui dois pontos. Dessa forma. Agora, eu vou laçar e já vou virar. Não vou fazer as minhas duas correntinhas, porque agora eu vou trabalhar aqui uma carreira de pontos altos. Então, pra cada correntinha eu vou trabalhar um ponto alto, pra cada ponto alto eu vou trabalhar um ponto alto. Então, eu lacei e virei. Já venho aqui no meu espacinho de duas correntinhas e já vou trabalhar aqui, ó. Antes, na verdade, eu já tenho um pontinho, né? Então, eu já trabalho no pontinho, um ponto alto. Agora, no espacinho de... Viram aqui, ó, no pontinho. No espacinho de duas correntinhas eu trabalho dois pontos altos. Um e dois. No ponto alto, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Espacinho de duas correntinhas, dois pontos altos. E eu vou fazendo assim. Quando eu estiver chegando lá do outro lado, eu vou retornar com vocês. Então, olha que lindo que já tá ficando, tá chegando aqui no final, tá? Então, eu fiz os dois pontos altos no espacinho de duas correntinhas. Venho aqui agora, ó, sobre atrás, né? Aliás, dou meu ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Eu teria que pular apenas um pontinho, como nas outras carreiras, mas eu vou pular dois pra vir aqui no meu espacinho e fechar com um ponto baixo. Agora, aqui, eu já posso cortar o meu fio pra arrematar, pra trabalhar a outra partezinha arredondada, né? A outra partezinha ovalada ali do meu coração. Então, essa parte finalizou, agora eu vou fazer a outra. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como está. Nosso coração já tem a metadezinha dele. Vai dobrando aqui pra vocês poderem enxergar. Prontinho, dessa forma. Agora, eu vou trabalhar aqui, tá? Então, como que eu vou fazer? Lembra que eu comecei ali, bem no meinho, né? Que era onde eu tinha finalizado com ponto baixíssimo. E aqui, eu vou começar também. Vocês podem reparar que eu começo a trabalhar sobre esse meu primeiro ponto alto aqui, que ficou logo após o meu quadradinho, tá? E aqui, a mesma coisa que eu vou fazer. Tenho aqui o meu quadradinho do centro, o ponto alto que está aqui. É aqui que eu começo a trabalhar. E eu vou fazer exatamente igual eu fiz lá do outro lado. Se você não consegue fazer olhando, volta um pouquinho o vídeo, ó. Pronto, já amarrei. É aqui que eu vou começar a trabalhar. Como saber o local certinho, ó. Aqui é o centro da peça. Tenho o quadradinho. Um ponto alto antes é sobre ele, tá? Vou fazer exatamente igual eu já trabalhei aqui com vocês. Não muda nada, tá? É exatamente igual, pode voltar o vídeo e fazer repetindo. Assim que eu terminar, eu retorno. Finalizei. Então, os dois lados, tá? Meu coração já está pronto. Agora, nós vamos começar a trabalhar o acabamento da peça. É, os dois cantinhos terminam pelo lado avesso. Eu vou levar em consideração o lado direito da parte central da minha peça, tá? Porque se eu for levar em consideração a última carreira, a minha parte central vai estar toda pelo avesso. Eu cortei o barbante pra fazer a troca de cor. Eu vou começar aqui, ó. Aqui eu tenho o pontinho baixo. Eu vou contar um, dois, o meu terceiro ponto alto antes do pontinho baixo. É aqui que eu vou prender o meu fio. Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, eu faço mais um ponto alto. No próximo ponto, eu faço mais um ponto alto. Laço, eu não vou trabalhar no pontinho baixo, tá? Nem de um lado, nem do outro. Venho no primeiro ponto alto do outro lado, ó. Pontinho baixo, aqui é o ponto alto. Eu vou fazer aqui também um, dois, três pontos altos. Uma correntinha. Pulo um ponto, bloquinho de três pontos altos. Um, dois e três. Reparem que aqui no meio eu não tenho correntinha de separação. Aqui entre os bloquinhos eu tenho. Se o seu trabalho começar a repuxar fazendo apenas uma correntinha, faça duas, tá? Faço uma correntinha e faço mais um bloquinho de três pontos. Dependendo da sua tensão de ponto, pode ser que seu trabalho repuxe. Você tenha que fazer aqui duas correntinhas de separação. Pulo um ponto, mas mesmo que você faça duas correntinhas, pule apenas um ponto, tá? Sigo fazendo meus bloquinhos. Quando eu estiver chegando lá perto da pontinha do coração, eu retorno. Eu voltei aqui, ó, na parte onde eu estou terminando a parte curva pra mostrar pra vocês, tá? Aqui eu começo a parte quadradinha. Então, eu fiz o bloquinho, fiz uma correntinha, pulei um ponto, um ponto. Agora aqui, ó, no segundo ponto eu vou fazer um ponto. E aqui, ó, no ponto baixo eu vou fazer um ponto. Uma correntinha. Vou pular aqui, ó, esse espacinho que seria de dentro do leque. E no próximo ponto eu já começo a trabalhar um ponto pra cada ponto. Agora sim, eu volto com vocês lá no meu lequezinho embaixo na pontinha do coração. Então, eu segui trabalhando. Estou chegando aqui, ó, no lequezinho da pontinha do meu coração. Já fiz o meu bloquinho, fiz uma correntinha. Deixa eu só esperar a câmera focalizar bem. Agora, eu vou vir dentro do lequezinho. E aqui eu vou fazer mais um leque. Então, eu faço dois, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. E vou seguir trabalhando, como eu já mostrei pra vocês, tá? Vou repetir aqui os meus bloquinhos, fecho lá na terceira correntinha e retorno. Finalizei a minha carreira de quadradinhos. Então, aliás, de bloquinhos de três pontos, tá? Cortei o barbante. Pra próxima carreira, eu vou amarrar aqui, ó. No meu último espaço antes do centro, aonde eu tenho o espaço de uma correntinha. Aqui eu não tenho espaço, né? Eu venho de um bloquinho pro outro. Então, aqui é o meu último espaço antes do centro com uma correntinha. Aonde eu amarro, eu já vou começar com três correntinhas. Altura de um ponto alto e mais dois pontos altos no mesmo espaço. Trabalhei aqui um bloquinho com três pontos altos. Laço, eu não trabalho aqui onde eu não tenho espaço, venho direto no próximo bloquinho, no próximo espacinho, e faço um novo bloquinho. Três pontos altos. Ficou assim. Agora sim, eu faço uma correntinha, vou no próximo espacinho e trabalho três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois, e três. E eu vou fazer assim por toda a volta. Em cada espacinho, um bloquinho de três pontos separados por uma correntinha. Aqui também, tá? Se o seu trabalho repuxar, faça duas correntinhas. Quando eu estiver chegando lá, na pontinha do coração eu retorno. Então, eu vim trabalhando, estou chegando aqui na pontinha do coração, vim mostrar pra vocês, ó. Fiz o bloquinho, uma correntinha. Dentro do leque, um novo leque. Um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha e volto a fazer os meus bloquinhos de três pontos, tá? É somente isso. Vou completar, então, a minha carreira e já retorno. Vim trabalhando, finalizei a carreira. Eu tenho que começar a trabalhar nesse meu primeiro espacinho de uma correntinha, tá? Já que nesse espacinho aqui eu não trabalho, aonde eu não tenho correntinha. Então, eu vou seguir trabalhando fazendo um ponto baixíssimo em cada um dos meus espaços, de cada um dos meus pontinhos, tá? Um ponto pra cada ponto alto. Um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo. E agora, aqui dentro do meu espacinho, eu já faço um ponto baixo. Duas correntinhas, altura de um ponto alto. Uma correntinha de espaço e mais um ponto alto. Trabalhei aqui um vezinho, de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha e laço. Venho no próximo espacinho e vou trabalhar um ponto alto. Três correntinhas e um ponto alto. Trabalhei mais um vezinho. Uma correntinha. No próximo espacinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha. No próximo espacinho, um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Então, eu vou sempre fazendo um vezinho de uma correntinha, um vezinho de três correntinhas. Vezinho de uma correntinha, vezinho de três correntinhas. E quando estiver chegando lá perto da pontinha, eu retorno. Estou chegando aqui na pontinha, vim sempre trabalhando. Vezinho de três correntinhas, vezinho de uma correntinha. De três, agora aqui, ó, o meu último foi de três. Na pontinha, eu vou trabalhar também um vezinho de três, tá? Uma, duas e três. Pronto, dessa forma. Uma correntinha, no próximo espacinho, o vezinho de três, pra ficar igual aqui. Uma, duas e três. E agora, eu volto repetindo o vezinho de uma correntinha, vezinho de três correntinhas, tá? Vou fazer assim até finalizar a carreira e já retorno. Finalizei a minha carreira. Ficou dessa forma. Eu venho agora, dentro desse meu primeiro vezinho, lembrando que aqui, ó, eu finalizei com um vezinho de uma correntinha e comecei também, tá? Então, aqui, dentro desse meu primeiro vezinho de uma correntinha, eu faço um ponto baixo. Uma correntinha. Dentro do vezinho de três correntinhas, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, sete correntinhas, sete pontos altos. Uma correntinha. No próximo vezinho, um ponto baixo. Uma correntinha. No próximo vezinho, sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Uma correntinha. Uma correntinha, um ponto baixo no próximo vezinho. Vou fazer assim até chegar lá perto do biquinho, aonde eu retorno. Estou chegando aqui perto da minha pontinha, ó. Já fiz aqui sete pontos altos, uma correntinha. Esse ponto baixo, eu vou fazer aqui, ó, no espacinho de uma correntinha entre os Vs. Um, dois, uma correntinha. Agora, aqui no vezinho do meio, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos. Uma correntinha, ó, no espacinho entre os Vs. Um ponto. Dessa forma. Uma correntinha. No próximo vezinho, eu já volto a trabalhar, tá? Somente isso. Vou completar a minha carreira e já retorno. Agora, vamos à última carreira do trabalho. Eu finalizei aqui com ponto baixíssimo no meu primeiro pontinho baixo. Aqui, eu vou fazer uma correntinha, volto no mesmo local e faço um ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha e laço. Pulo o primeiro ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. Três correntinhas e fecho formando um picô. No próximo, um ponto alto, três correntinhas e formo um picô. No próximo, o terceiro ponto alto, três correntinhas e formo o meu picô. Laço, venho já direto aqui no próximo grupinho e vou repetir. Um ponto alto no segundo ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e formo o meu picô. No segundo, eu repito. Uma, duas, três correntinhas e faço o meu picô. O terceiro... Três correntinhas e faço o meu picô. O quarto, três correntinhas... O picô. E o quinto. Três correntinhas e o picô. Vai ficando dessa forma. Se o seu trabalho começar a repuxar, você pode colocar aqui, ó, uma correntinha de separação entre um grupinho e outro, tá? Eu vou fazendo até chegar lá a próxima pontinha, onde eu retorno pra mostrar pra vocês. Vim trabalhando, sempre como eu mostrei pra vocês. Olha como tá lindo esse bico. Agora, eu tô chegando aqui na pontinha e é igual, tá? Eu só vim mostrar pra vocês, pra que vocês não tenham nenhuma dúvida, mas não muda nada. Então, eu trabalhei aqui, ó. Já vou vir pulando o primeiro ponto e vou seguir fazendo os meus cinco pontinhos com picô. Um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Não muda nada, gente. É exatamente igual, tá? Eu só vim realmente mostrar, pra que vocês não tenham dúvida na hora de fazer, tá? Ó, pulo já o primeiro e sigo trabalhando. Deixa eu mostrar como vai ficando. Ó, bem certinho, tá? E vou concluir assim a minha carreira. E eu vou finalizar o meu trabalho com um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto baixo. Desculpa, com um ponto baixo sobre esse meu último ponto baixo. E em seguida, faço um ponto baixíssimo aqui nesse meu primeiro pontinho baixo. Só isso. Então, eu faço um ponto baixo sobre o ponto baixo e um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto baixo. E a peça já vai estar pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!